Música Pessoal, nós estávamos a caminho da Cachoeira do Sobradinho E encontramos aqui esse lugar na beira da estrada Um lugar muito bonito O Arthur está falando que é bom para acampar Olha só, tem esse espaço aqui que dá para armar a barraca E aqui tem uma placa dizendo para preservar a natureza Aquelas frases bonitas aí que a gente conhece E que a gente deve seguir elas E olha só que bacana aqui Provavelmente é um lugar que o pessoal vem aqui Para tomar banho Para passar o dia aqui com amigos e com a família A água é rasa, dá para brincar na água Sem preocupação E nós vamos circundar aqui Para ver se nós encontramos uma cachoeira Porque nós estamos ouvindo o barulhinho, né Vida? Vamos lá procurar a entrada Vem com a gente, pessoal, tomar bebê Bora! Aí pessoal, nós vamos mostrar essa cachoeira aqui Nós não sabemos o nome Mas não dá para descer embaixo dela Somente no mirante Ela formou um cânion E no final ela cai no rio Bem fundo É, tem que tomar cuidado aqui Mas é bem bonito E o Arthur Vargueira Drone aqui também Vai fazer umas imagens lindas para nós É um lugar que vale a pena Quando vocês estiverem fazendo aqui Dá uma paredinha para ver Porque mesmo olhando de cima é linda Então vamos lá, pessoal Vamos lá! Olha só As trilhas aqui, elas são bem... Ela é bem fechada Tem que vir com cuidado Eu quase caí O Arthur chegou a cair Porque a vegetação é bem fechada Então tem que vir devagarzinho E vem com cuidado para não se machucar E dá uma olhadinha aqui pessoal na cozinha Olha só Que beiradinha Tem que tomar muito cuidado aqui E nós vamos conseguir ver melhor Com o drone mesmo E nós vamos conseguir ver melhor 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 E nós vamos conseguir ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente está lá no rancho do Mizaki A gente está indo visitar a cachoeira do Sobradinho Indo em direção a ela, passando a ponte aqui assim Vocês vão avistar essa parte aberta aqui assim Aí aqui, às direitas, é onde tem aquele lugar para tomar banho Tem mesa E aqui assim, avindo pelo cantinho Na veradinha da estrada aqui Dá para chegar pertinho da cachoeira Só tem que tomar cuidado Porque ela forma um cane e não dá para sair de lá Olha como ela é grande Aqui mesmo ela forma um buracão bem grande E ela vai embora Olha só que legal aqui Ela formou duas possas naturais Dá para sentar ali e ficar bem de boa Olha só que legal aqui Se inscreva no canal. O nosso vídeo aqui pela essa cachoeira vai chegando ao fim, a gente não sabe o nome dela. Vamos batizar ela de Ponte, de Cachoeira da Ponte 2. Isso aí. No Google Maps não tem a localização, a gente acabou achando de surpresa essa daqui. E ela é muito bonita, vale a pena dar aquela paradinha. Se vocês estiverem em tempo, podem trazer uma roupa, podem entrar aqui pro lado de cima do rio pra brincar na água. Não na cachoeira, um pouquinho pra cima. Mas ali pra cima da Ponte, pra quem sabe nadar, pode brincar, é bem gostoso. E pra quem não sabe, tem áreas bem rasinhas assim, que vale a pena vir, sentar ali do lado, curtir um pouquinho a vista, o barulhinho da água, é tudo de bom. E pra quem tem drone, dá pra fazer umas imagens bem bonitas aqui assim. Muito lindo, muito lindo mesmo. E agora a gente vai indo pessoal, até a próxima semana. Até, não se esqueçam hein, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esses vídeos com seus amigos, pra que mais pessoas possam conhecer lugares lindos assim na natureza. É isso aí. Beijos. Tchau. Tchau.